Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, já que o pessoal daqui do canal tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo de Aceto Corsa, eu resolvi trazer 5 coisas que você precisa saber antes de comprar o Aceto Corsa. Se você está começando a se aventurar no mundo de simulação de corrida ou já tem alguma experiência, mas ainda não investiu no Aceto Corsa, enquanto você vai curtindo aí esse belíssimo Porsche 911 GT3 RS, com esse HUD do Gran Turismo, movimentação da câmera do Forza, um mod pra deixar o controle mais suave, eu vou trazer aqui 5 pontos que eu anotei a respeito do Aceto Corsa. Então, vamos lá. Aqui estão os 5 pontos indispensáveis para conhecer antes de fazer essa compra e mergulhar de cabeça no universo do SimRacing. Primeiro, o preço é incrível. A gente tem que combinar que simulador de corrida pode ser um hobby bem caro, desde volantes, pedais e até aquela configuração pra deixar bem realista. Mas o Aceto Corsa, ele se destaca ao quebrar essa barreira de entrada. Com um pouco de sorte e boas ofertas também, você pode encontrar o Aceto Corsa por menos de R$10. Inclusive, eu paguei R$15 no meu Aceto Corsa. Teve uma promoção recente com todos os pacotes de DLC por R$30, velho, e eu perdi. Isso torna esse simulador bem mais acessível do que a concorrência, mesmo que ele já esteja há um bom tempo aí no mercado. Segundo ponto, dificuldade ajustável no seu ritmo. Simulação de corrida não precisa ser uma ciência complicada. Embora o Aceto Corsa ofereça configurações avançadas para os apaixonados por realismo, ele também permite que você ajuste a dificuldade conforme sua experiência. Existem assistências e opções de configuração que tornam a jogabilidade bem mais agradável para os iniciantes. Ou seja, você pode começar no básico e ir desafiando a si mesmo à medida que você vai melhorando. É o método mais recomendado aí para quem quer evoluir no Steam Racing sem pressa. Terceira coisa que você precisa saber é da comunidade de mod do Aceto Corsa. Uma das razões pelo qual Aceto Corsa continua relevante é a sua comunidade de mods. Você vai encontrar mods nesse jogo para absolutamente tudo. Desde carros, pistas, até skins de veículos. Nesse jogo aqui o céu é o limite. Não é à toa que eu jogo com o controle do Xbox e é muito bom para controlar os carros, mano. E eu já fiz vídeo no canal com todas as configurações que eu utilizo no game. Dá uma olhada depois. E mano, se você quer apoiar esse tipo de conteúdo aqui no canal, é muito importante sua participação no vídeo. Então já deixa o like aí, manda um salve nos comentários para gerar engajamento para eu saber que esse conteúdo é relevante e que eu possa trazer mais no futuro. E aproveita e se inscreva porque eu gosto muito de trazer dicas para jogadores aí que gostam de jogos de corrida. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Cara, o céu para esse jogo aqui é o limite. Se você quiser, você pode pilotar numa estrada no interior da Inglaterra ou até mesmo rodar nas famosas vias do Japão. Tudo isso é possível com os mods que a comunidade lançam ainda frequentemente, mano. Direto tem mod novo de carro, de pista, tudo o que você pensar. E para melhorar ainda mais, existe o Content Manager, que é um aplicativo essencial que simplifica a instalação de mods e dá a vida nova ao jogo. A quarta característica desse jogo, o gráfico dele evolui com o tempo. Sim, esse jogo já tem alguns anos, mas com os mods de gráficos e shaders, ele consegue acompanhar jogos mais recentes e até se transforma completamente, mano. Você pode fazer esse jogo virar qualquer jogo que você pensar. Se você tem um PC potente, esses mods podem melhorar as texturas, iluminações e sombras também, deixando o jogo completamente realista. Cara, é insano. Essas são as características que deixam o Assetto Corsa com uma longevidade que poucos jogos conseguem manter. Será que o Assetto Corsa é o GTA das corridas? Ele consegue manter a experiência visual renovada para os fãs mais exigentes. Eu, sinceramente, dou prioridade para uma boa física. E esse jogo aqui, ele tá muito bom com os mods que eu coloquei e expliquei no canal como que faz para utilizar. Quinto ponto, a comunidade do Assetto Corsa. Se você realmente quer tirar o máximo de proveito do Assetto Corsa, é hora de você se juntar a uma comunidade. No painel do Mod Manager, mano, lá você já encontra links de Discord, de fóruns, tem BR, tem da gringa, tem do que você quiser. É só você entrar na aba online e você vai achar vários links. Você pode correr com outras pessoas ao invés de apenas correr contra a inteligência artificial do jogo, o que é muito boa. E se você é daqueles jogadores que tem muito no Forza, que gosta só de fazer ali aquele cruzeiro mais relaxante e ficar passeando pelo mapa, algumas dessas comunidades têm até servidores específicos para isso. Onde o objetivo é mais curtir a paisagem do que correr. Eu já prefiro corrida mesmo. Cara, até para quem joga de controle, sem dúvida, o ponto de partida perfeito para o mundo dos simuladores de corrida, eu acredito que pode ser o Assetto Corsa. Porque ele é muito acessível, você pode fazer mods de tudo, você consegue se divertir e jogando num simulador que é respeitado por vários críticos. Seja explorando a fundo o realismo dos carros, ou simplesmente curtindo uma estrada virtual com os amigos, Assetto Corsa tem tudo para todos. Eu acho que o meu perfil está ligado mais naquela galera que gosta de dar um rolê com um carro legal e fazer umas corridas com os amigos. Tem muitas pessoas que aparecem aqui no canal e querem saber de um jogo aí para já começar pensando no futuro nos campeonatos. Eu acho que o Assetto Corsa pode ser um ponto inicial muito bom. Principalmente para quem já quer ter a experiência com um simulador mesmo. Mas e aí mano, dê sua opinião, o que você acha do Assetto Corsa? Eu estou gostando muito e esse Assetto Corsa, cara, ele está me deixando muito empolgado para o novo Assetto Corsa, porque vai ser mais fácil instalar mods. Inclusive o pessoal está dizendo que até nos consoles a galera vai poder baixar mods. Imagina só mano, a maioria dos conteúdos que a galera fez nesse Assetto Corsa 1, eles podem ser modificados e transferidos para o novo Assetto Corsa, porque o código vai ser aberto. Esse novo Assetto Corsa, ele vai ser gigante, porque ele vai ter muito conteúdo do Assetto Corsa 1 e a experiência da galera que já faz mod. Tudo isso introduzido no novo Assetto Corsa, que já foi confirmado que vai ter uma ferramenta especial para a galera que gosta de criar mods. Então é isso meu parceiro, comenta aí o que você achou do vídeo, deixa um like, manda um salve nos comentários. Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Assetto Corsa